Don't tell me your youth is running out E aí pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo de candidatas para a nossa nova série Desta vez vocês votarão entre 8 princesas, vão escolher uma E entre 7 animadas ou personagens de desenhos ou filmes animados Das 7 vocês escolherão uma Relembrando, valem apenas os votos dados lá naquele link que está aqui na descrição Não adianta votar no comentário galera, vocês podem até pôr ali Votei na 95 e na 58, beleza, pode pôr, mas só que não conta para nada No mais, criadores, duas das princesas, uma Ariel e uma Branca de Neve Não puderam participar porque elas vieram sem o conteúdo personalizado Elas vieram pretas e sem a roupa e sem nada Então nem adiantava colocar no vídeo porque obviamente seria difícil que elas conseguissem entrar E eu acho que é só isso Fiquem agora com as 8 princesas e as 7 animadas Princesa número 1, Cindy Meirela Devoradora de livros, amigável, habilidosa, ama o ar livre e é ordeira Ela quer ser uma cirurgiã renomada Número 2, Ariella Netuna Ela é carismática, amigável, irresistível, ama nadar e é virtuosa Ela quer ser super popular Número 3, é a Bella Princess Ela é artística, bravia, amigável, bondosa e ama o frio Ela quer ter o jardim perfeito Número 4, Blanca de Neve Ela é bondosa, tem o dom da jardinagem, romântica, incorrigível, kleptomoníaca e solitária Ela quer ter o jardim perfeito Princesa número 5, Rapunzel Corona Ela é ambiciosa, artística, empolgada, familiar e ama o ar livre Ela quer ser mestre das artes Número 6, Milan Wong Ela é esportiva, bravia, equestre, familiar e amigável Ela quer ser super popular Esta é a última das princesas A número 8, Airless Fereifs Ela ama os animais, ela é amigável, bondosa, tem o dom da jardinagem e ama o ar livre Ela quer ter o jardim perfeito A primeira das animadas, a número 1, é a Smurfette Smurf Ela é ambiciosa, empolgada, amigável, bondosa e tem bom senso de humor Ela quer ter o jardim perfeito Número 2, Smurfina Strunfo Bravia, bondosa, boa de beijo, ama o ar livre e é protetora Ela quer ser super popular Número 3, Vera Jinklis Ela é devoradora de livros, ama robôs, é amigável, gênio e habilidosa Ela quer ser a remendona Número 4, Vilma Scooby Ela é taciturna, maga da informática, gênio, coruja e correta Ela quer ser especialista forense Número 5, é a Jessica Coelho Ela é diva, galanteadora, irresistível, ordeira e destino estelar Ela quer ser uma lenda vocal Número 6, Tink Pelly Ela é audaciosa, colhedora, cabeça quente, ama o ar livre e é vegetariana Esta é a última das animadas, a número 7, Florazinha Zuper Ela é aventureira, bravia, amigável, gênio e perceptiva Ela quer ser fenômeno da moda Espero que vocês tenham curtido aí as meninas Espero que vocês tenham reconhecido aqui a minha Ellie de Last of Us Que eu achei que ficou sensacional, muito obrigada E nos vemos em breve com o próximo vídeo E no próximo teremos meninos, homens, para vocês escolherem É isso aí galera, abraço!